Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. O assunto deste vídeo foi escolhido por vocês aqui na comunidade do canal, uma vez que foi o mais votado como assunto, com 59% dos votos. Mas antes de a gente começar, se inscreve aqui no canal se tu for novo, não esqueça de deixar o seu like se está interessado nesse tema, o estilo vitoriano, e também de vir me acompanhar lá no Instagram, marianembnunes, tá certo? Eu te espero por lá. E agora, para começarmos a contextualizar o tema, o estilo vitoriano surgiu no século XVIII, durante o reinado da Rainha Vitória, conforme o nome já sugere, não é mesmo? E falando sobre o estilo original, se trata de características e composições monumentais, luxuosas e repletas de informação visual e acabamento rebuscado. As principais características do estilo vitoriano são os móveis pesados, espaçosos e em madeira escura, características que acabam nos remetendo ao passado. Todos os móveis possuem o acabamento com muitos entalhes e finalizações curvilíneas. As cores mais presentes no estilo original é o marrom, da madeira, o verde, azul e dourado, muito dourado. Mas agora, vamos ver ambientes modernos, com a influência do estilo vitoriano, que confere ao ambiente sofisticação e imponência. Ambientes modernos compostos apenas com estilo vitoriano são incomuns, já que pesam visualmente e não são práticos, além de outros fatores, é claro. Então, para termos um ambiente com influência vitoriana, equilibramos com composições de outros estilos e com outras informações visuais. Cores mais leves, móveis mais limpos, e assim vamos equilibrando todo o contexto. Existem as mais diversas composições e ambientes criados, desenvolvidos com influências do estilo vitoriano. Existem composições com estilo mais minimalista, composições com outros estilos, tudo varia de acordo com a necessidade do ambiente, com o resultado final esperado. Então, as possibilidades são inúmeras. Normalmente, o estilo vitoriano, ele vem para dar um charme e sofisticação para o ambiente e equilibrar aqueles ambientes que, teoricamente, seriam mais leves. Então, com esses móveis mais pesados, rebuscados, conseguimos um efeito mais glamuroso e isso é muito interessante. Quando temos um ambiente pequeno, é muito legal escolhermos um móvel do estilo vitoriano, com essas características mais rebuscadas, maior, mais volumoso, e escolher essa peça como elemento chave para decoração e criar todo um contexto mais minimalista em volta dessa peça. É uma opção muito legal e que funciona super bem. São várias as inspirações que eu estou mostrando aqui para vocês, mais, dos mais diversos tipos de composição, de ambientes, enfim. O interessante é que você se inspire e entenda um pouco mais sobre esse luxuoso estilo. Me conta aqui embaixo o que tu achou. Se gostou das composições, se é uma adepta do estilo vitoriano e ama contemplar elementos desse estilo, comenta aqui embaixo. Aproveita também para deixar sugestões para outros vídeos que você gostaria de ver aqui no canal e para fazer perguntas, dúvidas que você tenha sobre decoração. Comenta aqui que normalmente eu respondo tudo em vídeos de respostas. O que é super interessante, às vezes, a sua dúvida é também de outras pessoas. E assim, nós vamos criando um conteúdo cada vez mais interativo. Aqui no canal temos vários vídeos sobre outros estilos e também sobre as mais diversas composições e ambientes. Dá uma olhadinha lá nas playlists e também nas sugestões aqui dos cards que eu tenho certeza que tu vai gostar. Antes disso aí, se inscreva, ative o sininho e também compartilhe esse vídeo lá no WhatsApp com aquele teu amigo, tua amiga, que ama o estilo vitoriano ou que assim como a gente ama decoração e precisa conhecer o canal, tá certo? Um grande beijo e até o próximo vídeo.